Programa Entre Nós, um oferecimento luminária, indispensável e up design inteligente. No Entre Nós dessa semana, você confere o lançamento da linha Sacaro no Cinema Decor de Liliana Aravecchia. Que bonitinha! Uma matéria da nossa querida Renata Labate, mostrando passo a passo para fazer cremes hidratantes e esfoliantes, Liliana. Tem também uma matéria deliciosa com o Timouro, fazendo brigadeiro gourmet. E pior, nem eu nem o Alex estávamos lá, você vai ver. Ah, sem babar, hein? Sem babar de vontade. E o quadro fitness com as nossas personagens para perder aquelas gordurinhas indesejáveis. Pois é. E doutora Natália Haddad, essa maravilha de dermatologista. Olha só o Entre Nós recheado, como sempre. Tudo isso e muito mais aqui. No Entre Nós. Ah, sabia que você não ia aguentar e eu morria de saudade de mim. Você voltou. Ai, que saudade que eu tava. Eu tava tão feliz sozinha. Nossa, lá que amando, você é mentirosa. É mentira, viu minha gente? Mais um programa entre nós. Como é que você tá? Maravilhoso aqui com a tua companhia. E ele voltou, tô tão feliz. É, minha amiga. Sentiu sua falta semana passada. Mas você tava muito bem na companhia do Ti. O Ti tava maravilhoso, o seu motivo, né? Nossos sentimentos, mas a gente sabe que mamãe tá muito bem. Tá lá, virou uma estrelinha. Faz parte da vida, como você disse, né? Faz parte da vida. Quem vive, morre, morre. Um dia morre. E você, que sempre foi o orgulho dela, continua aí dando esse orgulho a todos nós. Não é verdade? É verdade, é verdade. Obrigado, viu, querida? Tá linda e você de casa? Tá tudo bem com você? Tô tão feliz de estar de volta aqui. Tá cheirosa. Muito obrigada, porque eu sabia que você voltava. Cabelo bom que tá, né? Cabelo tá bonito, tá bem vestida. Ele não falou. Tá ornando, tá ornando tudo. Tô orneando. Tô ornando tudo. Você gostou do sapato amarelo? Não, é ridículo essa coisa mostrar ele no pé. Olha, eu vou falar uma coisa, sabe por quê? Porque não tem o número dele, porque senão ele ia querer um também. Ah, gracinha, você... Olha a Dália que me dão, ó. É brincadeira essa produção aqui, viu? Olha a Dália que me dão aqui, não tem... Cadê a sua Dália? Não, a minha é muleta. O que é? É muleta? A minha tá escrita, a minha tá escrita. É só a dele que não tá, porque ele não sabe ler. Você sabe que hoje no programa, a nossa amiga lá do Cinema Decor... Não, Liliana Arabeckia. Arrasou, hein? Que orgulho dessa mulher. Você viu? Você viu? Ela ganhou agora a bandeira Sacaro. Você sabe que a Sacaro, uma empresa do Rio Grande do Sul, muito fortíssima e é móveis conceituados e que agora vai agregar muito pra marca dela, né? Sim, pro Cinema Decor, vai Liliana Arabeckia. E tem uma matéria que foi feita lá, você vai ficar apaixonado. E você aí também. Roda o VT. Curta. Nós estamos no Cinema Decor, baile Liliana, com uma amostra de decoração com vários profissionais da cidade, com ambientes bárbaros e com uma super novidade, a marca Sacaro. Acabou de chegar aqui pra eles. Então a gente vai conversar com os profissionais, vamos circular, mostrar ambientes lindos, móveis lindos e vamos lá. Estamos aqui com o Eduardo e com a Sandra, que são representantes da Sacaro. E primeiro, sejam bem-vindos à Sorocaba, né? Obrigada. Sorocaba, eu sou suspeita porque eu sou sorocabana, mas morei muito tempo fora, enfim. Eduardo, conta pra gente um pouquinho desse, da Sacaro, enfim, desse novo conceito, dessas novidades, de tudo isso. Muito bem. A Sacaro este ano está completando, então, 72 anos de mercado. Nós estamos hoje atuando em 40 pontos de venda no Brasil e 30 fora do Brasil. Destaque pra operações bastante fortes e expressivas nos Estados Unidos, no México, mas concentradas ainda na América. Mas um projeto bem grande de expansão. Dentro desse projeto a gente está retomando alguns mercados no Brasil, como é o caso aqui de Sorocaba. Sorocaba é um mercado bastante importante pra marca dentro do circuito nacional e a gente não podia ficar de fora dele, né? Tá. Sandra, conta um pouquinho. O que nós temos de produtos? Novidades? Tem bastante coisa. Vocês vão ver aí que tem coisas lindas, mas conta pra gente. Então, aqui no Cinema Decora a gente está dividido em ambientes, né? E nesses ambientes a gente tem produtos de lançamentos e também alguns produtos bem tradicionais da marca. Em cada ambiente dá pra ver os detalhes e a riqueza do trabalho da Sacaro. Aliás, tem muitas peças-chave, né? A Sacaro sempre tem aquelas... Quando você olha e fala, esse produto é Sacaro. A gente tem bastante isso. Também tem bastante isso. A Sacaro trabalha bastante com madeira, com tecido, com a trama. Então, em todo o ambiente a gente consegue ver aquele detalhe da Sacaro, né? Nós temos poltronas, temos sofás, temos mesa de centro, mesa lateral. Enfim, tem um produto pra montar uma casa toda. Música Nós estamos no espaço dos amigos. E aqui, gente, dá licença que eu tenho que fazer um parênteses, porque nós estamos no lugar certo. Porque a Márcia é uma amiga querida, além de uma ótima profissional. E conte pra mim, como que... Conta do seu espaço, que é uma delícia agradável. A gente teve que tirar todo mundo daqui, porque o lugar pessoal para aqui. Tava todo mundo no espaço dos amigos. É, então, a ideia desse nome, espaço dos amigos, justamente é um lugar pra você confraternizar mesmo. Pra você sentar, ficar junto, gostoso. Daí a Lili falou, ah, o que a gente vai servir aqui? Chá, café, vinho? Eu falei, viu? Os amigos daqui vão dizer o que eles gostam, né? Esse espaço todo aqui, ele todo com móveis de Sacaro, né? Que é uma empresa muito forte. Eu já sou cliente de Sacaro e sou arquiteta especificadora da Sacaro há muitos anos. Eu ia falar, você é suspeita de falar de Sacaro, porque você sempre trabalhou a marca, né, Márcia? Sim, sim. Desde a época da nossa querida Luísa Barbero e do Luís, né? A Márcia. E agora a Lili dando essa continuidade da Sacaro aqui em Sorocaba. Pra nós é uma honra. Eu tô aqui nesse ambiente super agradável, muito gostoso. Parabéns com a Alessandra Orsi. Conta pra gente um pouquinho desse seu ambiente. O ambiente foi desenvolvido, né, como um deck externo, né, um espaço externo. Fizemos um brise, um ripado de madeira, né, ou a madeira no piso. E criamos uma atmosfera mais rústica, com lenhas, um espaço pra interagir, com bastante espaço pra sentar. Um espaço agradável pra ficar com os amigos, realmente. E tem a esprexadeira, o ambiente é todo da Sacaro, né? A maioria dos móveis é Sacaro, exatamente. E a gente tentou criar essa atmosfera mais rústica, porém agradável e aconchegante. Eu tô com a Cíntia Buganza. A gente tá num ambiente que é o hall de entrada e a charutaria. Tudo bom, Cíntia? Ficou lindo o seu ambiente, viu? Parabéns. Conta pra mim, qual foi a intenção de fazer o ambiente, o desafio do ambiente? Bom, a ideia... Bom, obrigada. A ideia era criar um ambiente de entrada pra loja, né? A apresentação das marcas, tanto do Cinema Decor como da Sacaro. Então, nós desenvolvemos o hall de entrada e a charutaria. Uma vez que esse ambiente já é um ambiente que todo mundo prefere ficar nos eventos, né? Que acontecem aqui. Então, a gente pensou que um ambiente com o nome charutaria fosse algo interessante, né? Um lugar pra você sentar, relaxar. É um espaço destinado aos fumantes. Então, a gente pensou num ambiente que fosse confortável, que pudesse explorar bem as marcas, né? Que são trabalhadas aqui na loja e ainda tivesse uma utilidade, de fato, nos eventos que a Liliana gosta muito de promover aqui. Eu estou aqui no ambiente da Fernanda Santoro, que chama Sala de Reunião. Segundo ela, é onde a Liliana vai fechar os negócios de clientes que vêm aqui, é isso mesmo? Muitos negócios. Eu já falei pra Liliana que aqui vai ser o sucesso. É o espaço onde ela tem que assinar os contratos e fechar muitos negócios. É o ponto de boa sorte. Isso aí, é o ponto de boa sorte. Fernanda, parabéns pelo seu ambiente. Prazer em te conhecer pessoalmente. Eu estava conversando com ela, que eu sempre ouvi falar da Fernanda, mas eu realmente não a conhecia pessoalmente. Uma pessoa super simpática. Gostei muito de te conhecer, de verdade. Você é uma paixão. Conta pra mim do seu ambiente. Exato. Liliana, quando nos procurou, ela falou, Fernanda, olha, o teu espaço vai ser o escritório. Ela me deu o perfil, o que ela queria e tal. E aí nós começamos a desenvolver. E trabalhar com uma marca como o Sacaro é muito legal, não é? Ah, eu falo que é uma honra trabalhar com a Sacaro. Eu estava falando pro pessoal, eu falei, olha, parabéns. É uma conquista aqui pra Liliane, né, pra todos nós arquitetos, né. E é uma honra estar com a Sacaro, trabalhando com a Sacaro. Bom, eu estou com a Liliana, que é a proprietária da Cinema Decor. É, Cinema Decor by Liliana. A by Liliana é ela. Lili, parabéns. Muito sucesso pra você. Eu sei o quanto você batalhou pra ter tudo isso, né, e hoje tá recebendo todos esses profissionais de nome, de conceituados. Então, assim, parabéns. Mas eu quero que você conte um pouco pras pessoas, pra quem tá assistindo, qual é o conceito da Cinema Decor e a sua satisfação de estar trazendo uma marca forte como a Sacaro pra unir com o seu nome, né? É, a Cinema Decor, o nosso conceito realmente é trazer o melhor pro cliente. Sempre foi. É focado em atendimento, sempre no arquiteto, no projeto do que ele tá buscando pro cliente, que é o melhor pro cliente. Então, a gente já tinha a Cinema Decor com esse conceito. Quando eu conheci a Sacaro e conheci as pessoas da Sacaro, e conheci o produto da Sacaro, aí eu vi que, assim, era o que faltava. Então, quem conhece o seu Albino, o João, o Ivo, a Sandra, o Eduardo, que vocês já tiveram a oportunidade de conversar agora aqui com eles, assim, Deus foi muito bom, porque era o que precisava na minha vida, né? Então, pra eu poder dar aos meus clientes essa oportunidade também de ter um produto tão bom como o Sacaro. Então, a gente tem tanto a parte interna como móveis externos, super de qualidade. Nós estamos com lançamentos, inclusive, todos os ambientes aqui, eles têm lançamentos. Tem o estofado Suel, tá maravilhoso, que tá no ambiente da Alessandra. Eu convidei os arquitetos, alguns arquitetos pra... Alguns dos meus parceiros, pra fazer aqui os espaços pra mim. Então, eles agregaram muito. Tem a varanda do Aras, que foi feita pela Simone Frois, muito legal. A charutaria pela Cíntia Buganza. Parabéns, muito obrigada por nos receber aqui, espero que você tenha muito sucesso sempre. E eu vou aproveitar, já que o Jun não está comigo hoje, eu vou encerrar o programa com uma dupla, entendeu? Porque aí ele não está, eu vou encerrar aqui. Então, pessoal, obrigada, uma ótima semana pra vocês. E vejam mais ambientes e mais produtos lindos aqui na Cinema Decor. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Espero todos vocês aqui, venham conhecer a Cinema Decor agora com a Sacaro. Aqui é a Rua José Maria da Fontoura, 404, telefone é 3329-9417. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades você encontra na Up Design Inteligente. Sua tecnologia avançada somada à criatividade satisfazem os clientes mais exigentes que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Up Design Inteligente. Qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134, telefone 3359-4470. Estamos de volta com mais um vídeo. entre nós. Eu tenho uma frase. Hum, qual é a frase? Eu vi esses dias um sábio cientista. Quando ele começa assim, chega me dá medo. Não é? Ele estava no Japão. Eu acho que ele estava atribulado no Japão. Ele foi fazer uma matéria. Sobre? Foi dar uma palestra, foi convidado. Ah, legal. Ele disse assim, mais vale o sossego do anonimato do que a turbulência para se conquistar o sucesso. Você deve viver uma turbulência, hein, amigo? Então, eu estava pensando nessa frase dele, porque para a gente alcançar o sucesso, seja em todos os setores da economia, não só como apresentador de televisão, você precisa ter muita tribulação, não tem os compromissos. É uma luta constante. Não é? Sim. Você deve, sei lá, na clínica, você deve correr o dia todo e é uma manutenção. Vida política. Vida política. Vida política. Sim. E médico e contratação e faturamento e meta, enfim. A gente também vive isso para poder chegar na fama. E quando eu vi isso, eu achei muito sábio da parte dele. Sabe quem era? Ai, que medo. Quem? Albert Einstein. Albert Einstein. É. Você está sabendo o que Renata Labate aprontou? O que ela fez? Ela foi fazer uma matéria, olha no cantinho das essências. Ela é atrapalhada. Não, ela é uma graça, ela é uma delícia de pessoa. Ela foi fazer uma matéria lá no cantinho das essências. Derrubou tudo, fiquei sabendo. E ela, quero ajudar a ensinar a fazer creme hidratante esfoliante para a pele. Extremamente, ó, cheiroso, maravilhoso. Muito bom os cremes que fazem lá no cantinho das essências. Mas a Renata foi não só mostrar o passo a passo, como ela falou, também quero ajudar. Você viu que ela aprontou? Não, não vi. E você vai ver agora. Não, não dá. Roda o VT. Oi, pessoal. Hoje eu vim falar de um produto que é super popular entre as mulheres, que é o esfoliante de pele. E você vai acompanhar comigo e vai aprender a fazer esse produto maravilhoso que a gente ama, né? E eu estou aqui com a Tânia. Oi, Tânia. Tudo bem? Tudo bom, Renata? Prazer em recebê-la no Entre Nós de novo. É sempre um prazer estar com você. E hoje você vai ensinar a gente a fazer esse creme esfoliante, certo? Isso mesmo. Então eu tenho uma pergunta pra você. Quais os ingredientes que a gente precisa utilizar pra fazer esse creme aqui? Ok. Aqui eu vou fazer todo o passo a passo, tá? Os ingredientes estão todos aqui. Eu vou falando cada um ou qual a finalidade de cada produto. Legal. Primeira coisa que a gente vai utilizar é a água desmineralizada. É uma água própria pra cosmético que você encontra aqui na nossa loja no cantinho das essências, tá? Pra nossa receita de hoje eu vou fazer meio quilo de creme. Então eu vou estar utilizando meio litro de água. Aqui eu medi 400 ml, tá? Uhum. Vou colocar essa água pra aquecer. Então eu vou precisar de uma caneca esmaltada. Tem que ser esmaltada. Tem que ser esmaltada. Não pode ser nenhum outro tipo de caneca, teflon, nada. Não. Tem que ser esmaltada. Isso. Porque a esmaltada, ela não passa nenhum tipo de contaminação pra água. Então isso não vai comprometer a qualidade do creme. Tá bom? Legal, legal. Entendi. Então eu coloco aqui a água e vou adicionar um outro ingrediente, que é a manteiga de karité. O que é a manteiga de karité? Ela vai auxiliar na hidratação, tá? Ela é uma manteiga natural, então eu posso estar utilizando e o creme vai ficar com um poder de hidratação muito maior. E eu coloco já ela junto na água pra ferver junto. É, porque a manteiga, como ela é pastosa, ela precisa ser diluída. Então por isso que a gente vai adicionar aqui junto da água, tá? E vamos levar pra aquecer. Na verdade, não pode deixar a água ferver, tá? Ah, então você tem que ficar de olho, dar uma olhada lá. Isso. Aqueceu. Ela começou a aquecer. A hora que a manteiga diluiu, ela vai virar um olhinho, né? A gente vai mostrar aqui. E daí você já pode retirar do fogo, ok? Legal. Então a gente vai levar agora pra aquecer essa água. Então, Renata, aqui a água já aqueceu, já diluiu a manteiga, tá? Então é importante ressaltar não ferver a água. Só aquecer e diluir a manteiga de karité que você colocou, certo? Certo. Agora eu vou adicionar aqui no meu pirex a base do creme hidratante. Essa base que vai dar a consistência pro meu creme. Tá. A quantia que eu vou utilizar, eu tô fazendo meia receita, tá? Meia receita, tá. Então eu vou utilizar meio pote pra fazer meio quilo de creme. Meio quilo, tá. Exato. Então aqui a água eu vou adicionando aos poucos, né? Vocês vão observar que ele tá com a manteiga. E daí eu vou o quê? Bater com o fuê. Tem a opção de utilizar a batedeira também ou o batedor manual, que é esse daqui, tá? Então com calma você vai batendo e vai homogenizando esse creme. É como se fosse... Aos poucos, né? Não coloca o tudo. Eu vi que você deixou um pouquinho aqui. É. Aos poucos eu vou mexendo. Exato. Olha, pessoal, então aqui já chegou no ponto. Você vê que fica um creme... Fica bem homogêneo. Sim, um creme liso, gostoso, tá? Agora eu vou colocar... Vou mexer, gente. Cuidado, segure-se as suas cadeiras. Aqui eu vou adicionar. O conservante, tá? Porque todo produto à base de água, você tem que estar adicionando o conservante. Eu vou colocar 1ml de conservante. Ele chama Bioforte, tá? Em seguida, eu vou adicionar óleo de amêndoas, tá? Óleo de amêndoas. O óleo de amêndoas, ele é popularmente conhecido como excelente hidratante. Então a gente vai colocar 10ml de óleo de amêndoas. Antigamente, muitas grávidas usavam pra passar na barriga, né? Sim, exato. Pra prevenir estrias. Prevenir estrias. Eu vou colocar emulsão de silicone, que ela vai dar uma maciez pra pele. Vou adicionar 10ml também, tá? Tá. E é esse processo mesmo. Vai adicionando e mexendo aqui. Você tá meio auxiliando, né? Estou aqui auxiliando agora, Tânia, fazer o hidratante. Vou colocar o outro ingrediente, é o propileno glicol. Ele é um emoliente, então ele dá uma maciez a mais pra pele. 10ml também, tá? Esse medidor que eu tô utilizando chama ProVeta. Você pode também tá adquirindo aqui na nossa loja. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso colocar, depois de tudo isso, agora você vai entrar com outro produto. Isso. E eu posso colocar planta aqui, tipo chá, tipo derrubei tudo. Agora aqui, o que você vai colocar mais, Tânia? Eu vou colocar os extratos vegetais, tá? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Os extratos vegetais são os cheirinhos que você vai colocar aqui, certo? Isso, eles têm vitaminas pro creme, tá? Legal. E eu posso colocar coisas naturais, plantas, ou mel, alguma coisa assim? Até que poderia utilizar sim, Renata. Só que daí a validade do creme vai ser bem menor. Porque o produto natural, ele compromete a validade do creme, tá? Entendi. Então, o que a gente sugere? Utilizar extratos vegetais. Porque a gente tem extrato vegetal de mel, tem extrato vegetal de camomila, de leite de cabra, que é o que a gente vai utilizar aqui. Então, são produtos já destinados à linha de cosméticos. Entendi. Então, você não precisa retirar extrato da planta artesanalmente. Porque eu não posso, obviamente, então, a pessoa falar, vou usar a planta. Usar ela inteira, não pode, obviamente. Não, não, porque a planta, ela tem uma contaminação. Então, pode criar fungo, até embolorar o creme. Que extrato você vai colocar aqui agora? Eu vou utilizar o extrato de leite de cabra, tá? Que ele é extremamente hidratante. E essa base vai em todos os cremes hidratantes, certo? Sim, sim. Vou colocar aqui 5ml de extrato de leite de cabra e 5ml de extrato de mel. Então, a gente faz uma composição. Mas vamos supor, ah, o meu tipo de pele é diferente, é mais oleosa. Você pode utilizar, por exemplo, um extrato de amamelis. Daí é só vir até a loja, tá? Que a gente indica qual é o melhor extrato pra cada tipo de pele. Pra cada tipo de pele. Exatamente. Essa era até uma pergunta que eu queria te fazer. Existem, então, produtos diferentes, hidratantes diferentes pra cada tipo de pele? Sim. O que vai diferenciar são os extratos. A base é a mesma, os outros ingredientes são os mesmos. Só no extrato que você vai diferenciar. Tá. Aí agora você vai colocar? Sim, o esfoliante, tá? Pra fazer a esfoliação, a gente vai utilizar pra essa quantidade duas colheres de chá de microesfera de polietileno. Vamos colocar o corante. Apenas 4, 5 gotinhas. O corante, o ideal é não colocar muito, tá? Vou colocar aqui umas gotinhas. Você vai auxiliar mexendo. E tá pronto, tá? A cor, é óbvio, a cor e o cheiro vai depender do gosto. Da quantidade de essência e a quantidade de corante que você colocou. Exato. E cada um vai, de repente, ah, eu quero um outro tipo de essência, eu quero camomila, eu quero aveia. A gente tem aqui no cantinho das essências mais de 180 tipos. Então tem essência pra todos os gostos. Essência pra todos os gostos. Isso. Então tá prontinho, tá? Pra, daí, pra você colocar nas bisnagas, é só você colocar num saquinho, tipo de confeiteiro. Você corta a pontinha e coloca na bisnaga e é facinho de colocar na embalagem. Deixa eu te perguntar uma coisa. O pessoal em casa tá vendo, vai falar, meu Deus, são muitos ingredientes, isso aí deve ficar um valor muito alto. Como é que é? Na verdade, não. Esse um quilo de creme vai custar pra você 18 reais, o custo de um quilo, tá? Então se você fizer uma bisnaga desse tamanho, que é 110 ml, vai sair pra você a um custo mais ou menos de 4 reais. Muito barato, muito bacana. Exato. E, inclusive... Pra você revender. Exato. Aí o ideal é revender em torno de 10 a 15 reais. Sim, nossos clientes revendem nesse preço e conseguem ter um excelente lucro. Daí você pode colocar embalagens menores, se você quiser fazer lembrancinha, né, pro neném, ou pra fazer pras gestantes, ou embalagens maiores, mais sofisticadas, pra colocar numa cesta de banho. Então tem várias opções aí de embalagens também. O cheiro disso, vocês não têm noção. Aqui a gente fala que TV não tem cheiro, né? É muito maravilhoso o cheiro. O material, Renata, vai ficar em torno de 39 reais. Só que todos esses ingredientes vão sobrar pra outras receitas. Então o custo de um quilo é 18 reais. Então bem acessível, fica uma qualidade excelente, superior até aos cremes vendidos no mercado. Nossa, o cheiro é muito bom. Muito bom. E quem tiver dúvidas, é só entrar em contato com a gente, né, via WhatsApp, ligar aqui na loja pessoalmente, ou Facebook. E deixa eu te perguntar uma coisa, você dá curso também dos cremes esfoliantes, de tudo? Sim. Esse curso, ele tá no curso de cosméticos, que além do creme, tem óleos de banho, sais, perfume, aromatizadores. Então quem quiser se especializar, é só se inscrever que a gente vai ter o prazer de estar ensinando. É isso aí, gente. Eu amei. O cheiro é muito bom. Se você quiser, de repente, fazer um presente, olha o que eu dou pra essa pessoa, você faz um presente diferenciado, né, Tânia? Com certeza. Muito obrigada, Tânia. Obrigada a eu, Renata. Espero que vocês tenham gostado da uma Tânia. E é isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau. Renatinha, ela bate muito com a minha cara. Você viu, você tá lisinha. Ah, tá lisinha. Esfoliante. Nossa, que cheiro bom. Eu aprendo tudo com o cantinho das essências, gente. É muito bom. Eu não gosto daqueles cotovelo pretos, sabia? É assim, riscadinho, rachadinho, né? Cantinho das essências, gente, tem tudo. Você não só compra, como você aprende a fazer, ainda ganha um cascalinho. Agora, a Renata aprontou demais, não? Ela é ótima. Ela é muito minha cara, gente. É tipo assim, o que encosta vai quebrando, vai derrubando, né? Não, mas eu sou... Ó, Alex, vai dar aquele recadinho maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. Vai dar aquele recadinho. Vamos dar o cartão de todos, que é um sucesso em todo o Brasil. Falando sério, gente, o cartão de todos, eu acho que assim, acho não, tenho certeza que é um grande benefício pra família. Com R$19,50, você coloca você, mulher, o seu marido e os filhos abaixo de 21 anos sobre a aba desse cartão. O que permite que você possa buscar médicos particulares sem enfrentar aquela humilhação da filha do SUS. O tempo de espéria e o mais importante, você tem especialista. Por exemplo, tá precisando de um ginecologista? Bom, você com o cartão de todos vai pagar apenas R$28,00 numa especialidade. Repito, R$28,00. Clínico geral, apenas R$20,00. Imagine só você indo a uma clínica credenciada do cartão de todos, ter a sensação, não, ter o prazer verdadeiro de ser atendido, particularmente com um custo baixíssimo, que cabe no bolso de qualquer cidadão brasileiro. E é por isso que o cartão de todos faz o maior sucesso. Tá pensando em ter o seu? Ligue agora, aproveite e dê esse benefício. Você que ama a sua família, dê esse benefício, porque afinal de contas, o amor começa por onde? Pela saúde, porque tem que ter saúde pra amar. Por isso o cartão de todos veio para revolucionar, democratizar e deixar você muito saudável. Cartão de todos, sucesso em todo o Brasil. Agora eu quero chamar o Ringo, que tem notícias direto da redação, pra falar com a gente. Meu querido Ringo, com essa voz maravilhosa, qual é o recado? Que bom participar aqui direto da redação com você aí, Alex, no Entre Nós. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 14 mil homens morreram em decorrência da doença. Sim, o câncer de próstata. Isso em 2015, segundo o relatório. Chamar a atenção é um dos objetivos da campanha Novembro Azul, realizada pela ONG Instituto Lado a Lado pela Vida, em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia. Durante a campanha, estão previstas palestras e eventos em locais públicos, seminários no Congresso Nacional, bem como divulgação e informação na imprensa e também nas redes sociais. Muito bom participar com vocês aí no Entre Nós. Daqui a pouquinho, estamos de volta. A Luminária, por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente, aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades, você encontra na Up Design Inteligente. Sua tecnologia avançada, somada à criatividade, satisfazem os clientes mais exigentes, que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Up Design Inteligente. Qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134, telefone 3359-4470. Olha, gente, agora eu vou fazer uma denúncia aqui nesse programa. Olha a palhaçada, olha. Deixa eu ver seu pé. Tá cheio de talquinho, Alex, olha. Nossa, olha isso aqui. Pega aqui, pega aqui. Olha o calo, que coisa é essa? É calo, isso daí é da butina. Ah, você usa a butina? Devolve meu sapato, Alex. Olha que coisa mais linda. Oi, calçados Vanora. Calçados Vanora, você compra baratinho. Olha esse sapatinho. Bonito, não é? Fala sério. Olha, vermelho, igual o Lobotan. É Lobotan? É, lógico. Lobotan. Lobotan by Miss, a parte que, né? Olha lá, vai fazer o xadar. Vamos lá. Vou fazer porque ela tem muito bom gosto. O Milton Neves da TVR, pode falar. Bom, eu ia fazer uma denúncia. Que lindo colar. Que lindo colar? Vamos lá, gente. Colar, brincos, gente. Não, agora é sério. Sabe de quem é isso aqui? Da Gabi Massaro. Esse também? Brilho e acessórios, é. Gente, essa mulher é de um bom gosto. Olha isso. Dá um look nessa joinha aqui, olha que bonita. Olha, tá vendo? Isso aqui é ródio, tem ródio também, né? Sim, sim. Tem. Viu? Olha só, olha o colar. Fora o pulserismo que ela tem agora, as apresentações de pulserismo, que tá usando bastante. Gente, Gabi Massaro da Brilho Acessórios. Ela arrasa. Agora eu vou contar uma coisa que você não sabe. Esse aqui é da gravação passada, tava no pescoço dela, eu falei, esse é meu. Ela falou, não, mas esse aqui eu peguei pra mim. Eu falei, eu quero pra mim. Pode ver. E a calça? E a calça, onde quer? Meu amor, quem me veste? Quem me veste? Morena Chá de Votorantim, da Jéssica Duarte. A roupa dela fica muito boa pra você. Fica boa, né? Viu? Todas as roupas da Jéssica Duarte, da Morena Chá de Votorantim, vestem muito bem. E os preços, gente. Porque é uma coisa, eu digo, aqui de trouxa não tem ninguém não. Gabi Massaro da Brilho Acessórios também, arrasa. Um colar desse. Não, eu tenho que dizer, gente. Você vê, é um luxo, combina com todo tipo de roupa, as joias que ela oferece, né? E tal. Acabou, Merchan? Sim. Agora, voltando. Eu tô aqui pra fazer uma denúncia. Eu preciso fazer uma denúncia, Alex. Não, mas eu também já tô sabendo também. Tá sabendo, você também tá chateado. Tô revoltado, eu tô muito chateado. Eu tô falando sério, gente. Tô muito chateado. Eu tô falando sério, por quê? Agora nós vamos rasgar o verbo aqui. Ô, Tia, isso não é coisa que se faça. Tia Moro, o que você tem com a gente. Onde já invadiu o nosso estúdio? Que é nosso já, né? É nosso, a bagaça é nossa. Invadiu o nosso estúdio, fazer chocolate, que é brigadeiro. Só porque a gente não tava, ele aproveitou pra ele comer tudo sozinho. Faz da Maria Paula brigadeiro. Foi, eu tô arrasada, gente. O que você fez, Tia, não se faz. Não se faz, viu? Mas ele fez um colunho com a TV. E a Maria Paula também, vou te contar um negócio, Maria Paula. Custava ter deixado um brigadeirinho pra gente. É maravilhoso o seu brigadeiro, por favor. Traga pra gente aqui. O meu pode ser sem açúcar e o chocolate é marco, 70%. Eu adoro. Não, diz que rolou até 70%. Não acredito. Eu tô falando. Quer saber? Roda a matéria. É, Tia, vou pegar você na saída. Me aguarde. Vai ver só. É isso aí, Lilian e Alex. Quando eu soube do que seria a matéria de hoje, eu dei um jeitinho de me livrar de vocês, tipo uma missão 007. Não porque eu não ame vocês, muito pelo contrário. Mas é que, entre vocês e o brigadeiro, de verdade, não dá pra dividir esse amor, né? Eu não tô falando de qualquer brigadeiro. Eu tô falando brigadeiro gourmet. Essa receita maravilhosa que tem conquistado os paladares mais exigentes por onde passa. E você, sabia que o brigadeiro é 100% brasileiro? O brigadeiro ficou conhecido mesmo em 1945, durante a campanha do brigadeiro Eduardo Gomes pelas eleições presidenciais. O docinho de chocolate, até então quase anônimo, era preparado pelas eleitoras mais prendadas do político e servido em festas de campanha como sendo o preferido do brigadeiro. De tanto ser apresentado deste modo, o docinho, que não tinha nome, passou a ser chamado de brigadeiro. E hoje quem vai falar pra gente desse tema delicioso é ela, Priscila Jordão, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Da Maria Paula Brigadeiro. Isso. Agora me fala, qual que é a diferença do brigadeiro tradicional pro brigadeiro gourmet? O gourmet é feito com ingredientes selecionados. Por exemplo, chocolate belga, confeitos mais delicados, mais sofisticados. E o tradicional, ele é feito com achocolatado comum, como qualquer pessoa pode fazer em casa. Ele é um pouquinho mais refinado. Exatamente. Ele tem uma variedade de sabores e ingredientes diferentes que podem ser utilizados. Quais são os tipos de ingredientes? Por exemplo, um chocolate mais amargo? O chocolate belga é o carro-chefe. Ele existe várias, determinadas variações. Então tem chocolate belga amargo, chocolate belga alhoite, chocolate belga branco. Aí tem os confeitos belgas. Que, por exemplo, o granulado, ele é um pouco mais achatadinho do que aquele granulado que todo mundo tá acostumado a comprar no mercado. Ainda bem que tem mais de uma opção, porque aí você já dá aquela desculpa, né? Que você vai numa festinha, você fala, ah, vou comer um de cada, pra não ficar feio, pra experimentar todos. E eu tô vendo que tem uma variedade, assim. Quais são os outros tipos de brigadeiro que vocês trabalham? Porque eu tô vendo aqui que tem com doce de leite, com limão. A gente tem o de churros. Churros e ninho com Nutella, eles são os carro-chefes hoje, pelo menos, da nossa loja. São os que mais saem. Eles são recheados, que é uma nova versão do brigadeiro gourmet, que são os brigadeiros recheados. Então, além de ele ser um brigadeiro, ele tem o recheio dentro. Já é maravilhoso, ainda tem o recheio. E aí a gente tem os de bebida, como caipirinha, vinho. Ah, imagina um de caipirinha. Meu Deus, eu juro, todos esses aqui eu tô quase dando uma bocanhada. Não dá pra ficar sem. E qual que vai ser? Hoje você vai ensinar um pouquinho do brigadeiro gourmet, a tradicional receita do brigadeiro gourmet. Qual vai ser a receita de hoje? É o brigadeiro de creme de avelã. Ah, Jesus! E é também um queridinho. Que é aquele que a gente sabe, que a gente passa na torradinha, aquele creme marronzinho de avelã com chocolate, né? Todo mundo sabe, né? Qual que é? Vamos lá, vamos passo a passo. O que a gente precisa pra fazer esse verdadeiro brigadeiro gourmet? A gente precisa de duas latas de leite condensado, manteiga normal, o creme de avelã e o confeito belga, no caso, que a gente utiliza, pra enrolar. Isso que dá a característica do gourmet. Certo, pra finalização. Isso. Qual que é o passo a passo? É o mesmo passo a passo, por exemplo, do brigadeiro tradicional? É e não é. Vamos lá, que eu já tô aqui, meu Deus do céu, já salivando. A panela. Primeiro, coloca as duas latas de leite condensado. Tem alguma temperatura específica? O fogo tem que estar de médio pra baixo. Alto, pode queimar. É. Tem que tomar cuidado com o fogo sempre. Precisa achar que se o fogo for muito alto, se o fogo for mais forte, põe ele no baixo pra não ter perigo dele. É, eu confesso que toda vez que eu vou fazer um brigadeiro, eu tenho que apelar pro tio Google, porque eu sempre nunca sei quantas latas, quantas colheres de margarina. Essa quantidade de duas latinhas é uma quantidade ideal pra você fazer em casa. Não é muito, às vezes as pessoas falam, ah, é muito. Não é muito. Comem brincando. Hum, amigualmente. Fiquem à vontade. Eu coloco essa panela inteira, sem festanejar. Tá vendo por que eu tive que me livrar da Lilian e do Alex? Porque eles iam estar aqui detonando isso daqui, não ia me dar sossego. Ia sobrar um pra mim. Agora a gente coloca a manteiga. A manteiga, ela não tem uma quantidade exata. É meio que quanto basta. Ela que dá liga. Ela que você vai apurar primeiro o leite condensado com ela, e agora a gente apura. Como se fosse fazer um brigadeiro branco, de início. Ele vai dar aquela fervidinha. Isso, isso. A gente vai entrar com o creme por último. O que faz essas criações, essas junções de sabores? Eu e a Maria Paula, que é minha tia, a gente procura novidades, porque também não dá pra gente estacionar. Sempre no mesmo. Não, tem que ter. Tem algumas épocas do ano, por exemplo, chegando o Natal, tem algum específico pra essa data? Tem, no Natal a gente tem o brigadeiro de pastas ao rum, a gente tem o brigadeiro de nozes, mas o nozes ele é um queridinho, ele sai bastante no ano inteiro. Ele é muito queridinho pra casamento também. Brigadeiro de maçã, com canela. Ah, que delícia. Brigadeiro, e o próprio brigadeiro recheado de chocotone. Quantas? Quantas opções, mais ou menos? São mais de 40. Nossa, então dá pra... Sim. E no Natal também tem os chocotones recheados com todos os sabores de brigadeiro. Gente, tô chocado. O próximo passo é a gente jogar o creme, que também não tem uma quantidade específica. A gosto. A gosto, exatamente. Gosta muito, põe bastante. Ele não vai estragar se você colocar demais. Se você colocar de menos, o sabor vai ficar menos acentuado. Então, por isso que a gente coloca... E não pode parar de mexer. Quanto tempo, aproximadamente? Eu acredito que uns... De três a quatro minutos, até ele pegar a cor... Continua mexendo, sem parar. Isso, sem parar. Você tá vendo que agora ele começa a pegar a cor, né? E até aquele famoso ponto de soltar do fundinho da panela. É, umas pessoas chamam de ponto na P, né? Que é aquele quando você passa o dedo na espátula e ele forma um caminho. Ou o fundo da panela. Deixa eu fazer uma pergunta. Há o grande mito de que a panela também ajuda muito. É verdade? Se você tiver uma panela antiaderente, como essa, é bom. Mas se você não tiver também... Não tem essa de panela, tem que ser de nox, tem que ser de vidro. O que tem que ser é a colher ou a espátula. A gente não indica que seja de alumínio, porque o alumínio pode soltar aquele... A própria propriedade do alumínio. É legal, pode ser que ele fique no bolso. Então o ideal seria ou uma colher de silicone ou de madeira. De resto, não tem muita regra. Dá pra fazer em casa tranquilo. De todas as receitas, qual que é a cara de Sorocaba? Eu acredito que o de churros. É o... É o queridinho, é o que mais sai. É o que tem uma surpresa, porque a hora que você morde, ele tem um doce de leite. Ele é o branco com recheio, né? Ele é o branco com recheio de doce de leite mais durinho. E em cima ele tem o leite condensado cozido. Ó, aqui a gente já tá chegando no ponto. Então quando ele já chegar nesse ponto... Ele já tá formando uns biquinhos em cima, que você pode perceber que ele estoura. Aí você já desliga. Desliga ele e põe na geladeira. Isso. Então depois que você desliga, você coloca numa travessa de vidro. Coloca numa travessa de vidro ou de alumínio. Coloca na geladeira, dependendo da sua... Ou no freezer, de 30 a 1 hora. Não passa disso. Não passa disso. É sempre bom você colocar a sua mãozinha e ver, tá gelado, posso enrolar. Aquele pontinho que já tá pra enrolar. Isso, ele tem que tá firme pra não ter perigo dele desmanchar na sua mão a hora que você for enrolar. Bacana. A gente não tem esse tempo todo aqui na TV, então você finalizou. Coloca na travessa, 30 minutinhos a 1 hora. Depois põe todo mundo pra enrolar. E olha, olha o resultado. Que essa maravilha, você enrolou ele no confeito, né? No confeito belga, ao leite, quadriculado. Mas também você pode enrolar onde você quiser. No açúcar, confeito de bolinha. Aí é brincar com a criatividade. Brinca com o que você preferir ou o que você tiver em casa. Enquanto a Lilian e o Alex ficam aí, ó, se matando, eu e a Pri, a gente vai aqui se acabar com essas delícias. Vocês vão ficando passando vontade ou não, né? É só entrar em contato com a Maria Paula, brigadeiros e fazer uma encomenda. Porque eu vou comendo, vou guardar umzinho pra vocês. Pri, obrigado por você ter vindo aqui. Eu com certeza já anotei todas as dicas ou arrasar. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu que agradeço a oportunidade. Pra quem quiser, o contato tá aí na tela. E espero que você goste. Ah, eu já vou comer um, ó. Lilian e Alex, você de casa morre de inveja, olha. Hum, cheiro. Se a TV tivesse cheiro, com certeza, vocês iam estar morrendo. Então, não dá pra falar de boca cheia. É desaforo. É desaforo. Você viu aquilo? Ele tá engordando, você percebeu? Ele tá gordo. Mas ele fez isso de birra, tomara que engorde. Não, e pior que o chocolate dela tem diet e não engorda. Nossa, cara, ficou louco. Muita sacanagem o que fizeram com a gente. Olha, não, vamos conversar aqui, não é dois? Gravaram matéria de chocolate, de brigadeiro, 70% cacau. Mas isso é falta de precígio da gente. É falta... Será que a gente tá sem moral? Tá sem moral. Vamos embora? Vamos embora pra outra televisão. Qual a TV que nós vamos? Vamos embora pra outra. Ah, melhor que ela, você não tem. Não tem, vamos ligar. TVR, canal 23 e 26 da NET. Ai, gente. Eu até me emociono. Viu? Não tem, melhor que a gente não tem. Chega, Liliana. Ah, tá bom. Ah, seguinte, gente. Agora também, Tia, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que pegar e vai lá pras Adrianas e vai malhar. Exato. E você murcha um pouco esse bumbum, você tá ficando grande. Tá ficando bundudinho. Agora, quem vai malhar com as Adrianas é você, Tia. Olá, pessoal. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar costas e ombro. E pra você deixar o exercício um pouquinho mais difícil, vamos colocar uma garrafinha de areia aí na sua casa? Além de trabalharmos nossos membros superiores, a gente também vai te ajudar na sua postura. Bora treinar com a gente? Vamos lá? Pro nosso primeiro exercício, faremos remada com equilíbrio. Então, vamos elevar uma das pernas, descer o tronco à frente, vamos puxar os cotovelos lá pra cima, flexiona o cotovelo e volta. Esse exercício, ele vai trabalhar as suas costas, trabalhar também o equilíbrio, porque a gente vai usar o core, porque uma das pernas tá elevada. Não esqueça, depois de trocar o lado, faremos três séries de 12 repetições com 20 segundos de intervalo. Nesse segundo exercício, faremos o desenvolvimento com o deslocamento. Vamos lá, Adri? Primeira coisa, a gente vai se alinhar pro movimento. Vamos lá? Inspira, solta o ar. Vai movimentando, elevando os braços pro alto. Esse movimento, a gente fazendo um trabalho de ombros, de membro superior, tá? Além de trabalhar o cardio, por ter uma movimentação, tá? Vai inspirar, soltar o ar. Pra esse movimento, a gente vai fazer três séries, 12 repetições com 10 segundos de intervalo. Pro nosso terceiro exercício, faremos crucifixo inverso com elevação frontal. Vamos lá, Adri? Nós vamos inclinar o corpo à frente. Cuidado com alinhamento aqui, a postura da cabeça com a coluna. Nós vamos elevar os braços, flexionando os cotovelos levemente, pra lateral e pra frente também. Isso. Prende bem o abdômen. Esse exercício vai trabalhar também a sua lombar, o core, né? As costas e os ombros. Faremos três séries de 12 repetições com 20 segundos de intervalo. Encerrando o treino de hoje, faremos a elevação lateral com equilíbrio. Vamos lá, Adri? Primeiro, a gente vai se posicionar pra trabalhar bem essa região do core, trabalhar esse equilíbrio. Uma vez posicionado, a gente vai começar o movimento. Vamos lá, Adri? Inspira subindo, solta o ar descendo, fazendo um trabalho de ombros, tá? De grande dorsal, também de membros superiores, tá? Pra esse movimento, pra esse último exercício, faremos três séries de 12 repetições com 10 segundos de intervalo. Poxa, a aula de hoje já acabou, mas não deixe de praticar aí na sua casa. Pra você que perdeu uma parte da aula de hoje e quer acompanhar o Fitness e Saúde aí na sua casa, acesse nosso site, Facebook ou a TV Regional. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora quem vai dar um recadinho que eu adoro passar pra você sou eu. Life Clinic, clínica médica e odontológica verdadeiramente popular. Especialistas de primeiro mundo, clínico geral, todo tipo de médico e agora conta também com vários tipos de exames. Laboratoriais, ultrassom, raio-x, endoscopia, colonoscopia, tudo a preços populares. Confira, pode ter a certeza que Life Clinic, clínica médica e odontológica, lembre-se sempre disso, veio pra ficar. Sorocaba, Rua Brigadeiro Tobias, número 364. Life Clinic, aonde cuidamos com amor e carinho a preços populares de verdade do seu bem maior, da sua saúde. A Luminária, por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva, sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente, aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Luminária, indispensável. Ai, Lília, no céu, estamos de volta. Esse tempo é muito maluco, Lília. Por que, meu amor? Uma hora faz sol, outra hora faz frio. É pra testar mesmo. Olha como é que eu fico com a minha voz, olha só. Eu posso te falar, você de boca fechada é lindo também. Não, mas posso te falar? Você me provoca, Eu te provoco, mas é porque eu te amo, meu povo. Você me provoca. Coisa linda. Não dá pra gente fazer. Obrigada. Você gosta? Hum, que delícia. É porque eu venho ao estúdio. Vem falar o merchandising. Não, não. Eu venho ao estúdio, eu tenho que estar bem vestida, by Morena Chada, Jéssica Duarte, sempre com o mobo maravilhoso. Mas eu tenho que estar cheirosa também, não é verdade? Eu sei que você é exigente. Viu, deixa eu te falar. Agora, falar em beleza, bem vestida, sabonete e pão molido. Será que é bom? Não é. Vou perguntar pra dermatologista. Olha aqui nessa aqui, você tá bonita hoje, hein? Arrasou. Ai, obrigada. Olha a roupa dela, a composição. Viu como o preto com o verde fica bonito? Ela é linda de qualquer jeito. Olha isso. Eu costumo dizer que uma mulher dessa enrolada no papel higiênico fica deusa. Ai, desculpa, gente. Olha, gente, é fato. Agora, doutora Natália Haddad, dermatologista maravilhosa. Tivemos aqui um quadro com ela sobre preenchimento, né? Na semana passada, mas foi um sucesso tão grande que nós vamos ter que dar continuidade ao assunto. Olha, não é isso, doutora? É verdade, doutora. Gozado é um assunto que chama atenção, né? É, a maior busca do consultório depois, juntamente com os lasers, são os preenchedores, que dá pra ser feito em qualquer idade, e homens, mulheres, então é um procedimento versátil. pra que serve de fato o preenchimento? E como ele é realizado? O preenchimento, ele é realizado com, o principal substância é o ácido hialurônico, que é encontrado no nosso organismo, e ele serve pra restaurar o volume que foi perdido ao longo da vida, mas ele também causa um estímulo de colágeno, elastina, então ele hidrata essa pele. Ele é indicado pra diversas afecções, tanto a parte de rugas, às vezes a pessoa vai ficando mais velha, sente que o rosto vai ficando mais emagrecido, voltar o volume dos lábios, nas mãos, e até mesmo na região genital, então o preenchimento ele é incrível. Ele é bom pra isso, né? A mão é mais difícil de ir? É um procedimento muito seguro, tá? A gente faz com cânula, e remete à juventude. Quando a gente vê a mão do bebê, é aquela mão gordinha, e a mão da vozinha tem aquela pele mais flasta, tem os vasos aparentes, então o preenchimento ele restaura esse volume, ele fica incrível. Vamos lá, tem a Gleice agora. Fala, Gleice, querida. Como posso avaliar um bom resultado do preenchimento? Gleice, muito obrigada pela sua pergunta, muito pertinente. Não só o preenchimento, mas qualquer procedimento, a gente tem que olhar pra pessoa e ver que ela tá mais bonita, que a pele tá com viço, tá com volume bacana, mas você não sabe direito o que que ela fez. A coisa que eu acho que fica mais estranho é quando a gente olha aqueles lábios muito volumizados, aquelas maçãs do rosto muito preenchidas, então pouco produto e aplicado no local adequado. Essa é a dica. Ah, que bacana. Nada que fique exorbitante, né, doutora? Exatamente. Não vai combinar, né? Que daí fica aquelas aberrações que a gente tem visto por aí. Isso não é legal, hein, Gleice? É, tem pessoas que têm dúvidas se o organismo começa a se adaptar ao produto que você coloca na face e depois ele já não surta efeito mais. Não, na verdade é assim, como o ácido hialurônico ele é um composto encontrado no nosso organismo, dependendo dos hábitos da pessoa, se ela fuma, se ela bebe, se pratica muita atividade física, se tem uma boa alimentação, o produto é absorvido mais rápido ou mais devagar. E às vezes a pessoa está acostumada a fazer todo ano, mas naquele ano ela teve mais estresse, naquele ano ela teve alguns problemas, então o estresse do corpo acaba absorvendo mais rápido, mas não tem, isso é mito de acostumar. Entendi, então não tem essa. Tem mais uma pergunta da Luzia agora, né? É, a Luzia tem uma excelente pergunta também, doutora. Como a pele fica depois do preenchimento? Obrigada, Luzia, pela pergunta. A pele fica mais bonita, porque o ácido hialurônico, além de preencher o espaço entre as células, ele é atraído por água. Então essa pele fica mais hidratada, fica mais brilhante, tem um vício, fica cada vez mais bonita. Aquela pele de artista, né? Bumbum de bebê. Bumbum de bebê. Aí eu quero passar, só não trouxe um pouquinho, hein? Vou passar já, vou passar o ano. Eu vou buscar um balde pra você. Doutora, a Zúlia, a Zúlia, também tem uma excelente pergunta. Quais cuidados devo tomar depois de realizar o preenchimento? Eu sempre falo pros pacientes no dia de qualquer procedimento, não só o preenchimento, ficar mais tranquilo, evitar ir à academia, fazer esforços, mas os cuidados, não tem muito cuidado não. E é lógico, a pessoa continuar com a sua rotina de tratamento, passando o protetor solar, hidratando essa pele. Eu fiz o preenchimento, tá? Mas eu gosto de fazer tratamentos estéticos com aquele, como é aquela esfoliação facial, microagulhamento, tem o microagulhamento que é invasivo, radiofrequência, radiofrequência, o microagulhamento pior ainda porque ele é invasivo, né? Eu posso fazer, posso fazer normalmente tendo o preenchimento ou não devo fazer? Você pode sim, eu faço muito na clínica, aliar tratamentos, eu falo que não é um tratamento único. O que eu costumo falar é pra dar um intervalo entre as sessões. Então vai ser paciente sempre avaliado e a gente dá um intervalo, mas pode sim associar os tratamentos. Ou seja, fica linda de qualquer jeito. Começa com o doutor Natália D'Arto, depois vai lá, faz microagulhamento, faz folhação, faz tratamento facial, aí tô empolgada hoje. É, no seu caso, tem que ficar uma internação nos 60 dias. E doutora, não deixa ele falar assim com o bico, não. Tem que fazer igual a minha mãe, minha mãe tá toda semana na clínica, ela faz todos os tratamentos e adora. Sua mãe, tem algum produto pra homem que é diferente? Os cuidados com homem é a mesma coisa que a mulher. Na verdade, nos homens, no caso do preenchimento, a gente, nas mulheres, a gente volumiza mais as massas do rosto. No homem, eu não posso volumizar tanto. Nas mulheres, elas preferem os lábios mais carnudos. Nos homens, a gente faz menos produto, mas a técnica é a mesma. Doutora, nós temos aqui também um quadro excelente da doutora Vanessa Morelli, que é o quadro Bebê a Bordo. E nós temos muitas gestantes que nos assistem, né? Um beijo aí para as futuras mamães. Gestante, pode fazer o preenchimento? Contraindicado, porque tudo que você faz na mãe, o cordão umbilical passa para o bebê. Então, não é que vai causar alguma complicação, mas a gente evita, espera essa mãe ter o bebê, passar o período da amamentação e sim, depois a gente faz o procedimento. Ah, tá vendo? Essa pergunta foi da Viviane. Obrigada, Viviane. E um beijo pela pergunta. Com certeza. Bom, a gente quer agradecer você mais uma vez. Obrigada a vocês, adoro estar aqui sempre. Fala super bem, nada, nada. Não é. Você não vai querer pegar nosso emprego, tá? Porque nós não somos dermatologistas, tá? Nós não temos uma segunda opção. É, nós não temos o nosso negócio aqui só e pronto. Você já tem a opção de ser apresentadora também. É sempre uma honra tê-la aqui, doutora, né? A doutora Natália Haddad que está sempre aí conosco. Essa dermatologista incrível para cuidar de você, da sua pele, da família. E essa semana eu estou lá, hein, doutora? Pode deixar. Aprender é uma coisa que é... Eu esqueci a palavra, tá? Obrigada, Pris. A gente me enganou. Meu Deus. Ela tentou. Você viu que ela teve jogo de cintura? Eu pedi que não foi. Não, não. Uma coisa caiu, outra coisa. Programa Entre Nós. Um oferecimento luminária, indispensável e Up Design Inteligente.